Olá, como você tá? Bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Memória Rádio Disney. Aquela viagem no tempo com as melhores recordações da sua rádio com os seus artistas favoritos. Fala galera, aqui quem fala é o Marcos. E aqui é o Belute. Hoje vamos relembrar momentos especiais da dupla Marcos e Belute com a gente. Podcast Memória Rádio Disney. Você subir no palco, olhar pra baixo e ver o olho das pessoas brilhando. Eu acho que o sucesso é a soma do trabalho com o sonho e com a felicidade. A primeira vez que Marcos e Belute visitaram os estúdios da Rádio Disney foi lá em 2015, quando eles participaram do Estúdio Rádio Disney. Lotaram nosso auditório, divertiram os fãs e mostraram que também curtem a Rádio Disney. A parte mais legal é quando a gente tá no carro, dirigindo, e aí entra aquele ouvinte pedindo a nossa música cantando. Muito legal, eu escutei em Tom Ford esses dias. E a gente percebe o tanto que o ouvinte canta mal, né, a nossa música, nesse momento. Mas a gente dá risada só assim, não é barato, não é barato. Mas é um prazer muito grande ver a galera cantando. Então você que tá na sua casa, liga na Disney e peça a nossa música cantando. Não, eu escutei assim, é que eu saí de ouvir a música que tão forte, mas, pois é, parar de dar na trave, conta o seu sentimento. Mas o importante é que toque, o povo pede, bom demais, enquanto brigar, continuem assim. Cantem bem ou cantem mal. Cantem a nossa música. Cantem bem, né, na Rádio Disney. Canta aí, Rádio Disney. Canta aí, sem parar. Eles ouvem mesmo, decoraram até as vinhetas da rádio. Recora. Nesse dia, eles falaram sobre a importância do rádio na carreira do artista. Não existe um veículo que chegue próximo disso ainda. O artista só se consagra quando ele toca na rádio. E ainda assim, você pode ouvir sua música tocando em qualquer lugar. O prazer de ouvir sua música tocando na rádio é diferente. É. Você gosta, eu como ouvinte também, ainda tenho o prazer de ouvir o locutor falando, comentando, fazendo piada, enfim. Ainda, isso é muito gostoso. Na internet, a gente escuta a hora que a gente quer. A gente clica lá e escuta. Na rádio é uma surpresa. Você não sabe quem tá pedindo, se estão pedindo, se a música tá tocando na rádio ou não. Que horas ela vai tocar. Então, é gostoso, é prazeroso. É uma vantagem de você poder escutar músicas de outras pessoas também que você gosta. Novidades. Que você acaba conhecendo. A gente pode falar sobre números de internet. Por mais que tenha tudo isso, ela só vai ser um sucesso ou ela só é um sucesso por causa da rádio. Exatamente. Não tem jeito. É a rádio que consagra... A rádio faz o sucesso do artista. A gente fala que a TV acaba consagrando que junta a imagem com o som. Mas a pessoa só vai consagrar uma música quando ela é sucesso no rádio, né? Não tem jeito. Você pode olhar aqui, ó. Tem gente sentada no chão, ó. Super lotada, bilheteria, ó. Tem gente aqui que não sabia nem a nossa cara. Mas conhece a nossa música. A dupla já era sucesso. Mas a ficha só caiu mesmo quando eles lançaram Domingo de Manhã. Essa música conquistou multidões e foi a mais tocada nas rádios do Brasil em 2014. Inclusive aqui na Rádio Disney. Nessa época também, Marcos e Bellucci realizaram mais um sonho. A gente sempre sonhou em fazer alguns programas de televisão. Todos os artistas têm aquele sonho de visitar alguns programas específicos. E é muito difícil você ter uma abertura na televisão. E num determinado momento, esses programas que a gente sempre lutou, sempre tentou ir, a gente não conseguia, começaram a ligar pedindo a nossa presença, pedindo para que a gente fosse cantar. E a gente começou a sentir e ver a nossa música em primeiro lugar em várias rádios. Eu acho que o principal é a mudança. Nós sentimos essa mudança quando nós vimos que a cada semana a música era a mais tocada do Brasil. E quando nós íamos cantar essa música no show, em qualquer lugar que nós íamos, a galera começava a gritar, porque a gente falava assim, canta agora com a gente, domingo de manhã. Falava domingo, o povo já gritava e cantava, de levantar a mão como se fosse um louvor. De uma reação diferente do que a gente tinha normal das outras músicas. Aí a gente tocou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. De repente, todo mundo era a mesma reação. Daí a gente falou assim, cara, tem algo diferente dessa música. Tá escorrendo. Tá acontecendo algo diferente, a música sempre é a mais tocada, a mais tocada. Chega uma hora que é inevitável. Você vê os views no YouTube crescendo a cada dia, as pessoas falando da música, artistas cantando a música e postando na internet. Fala, graças a Deus ela é um sucesso. E aí ela foi um sucesso, mudou a nossa vida. A gente percebeu isso mais ou menos em junho, julho de 2014. Mas eu, eu, eu prefiro estar aqui, te perturbando, domingo de manhã. Meus pés estavam pulando calçadas. Voltando um pouquinho na história do Marcos e Bellucci, sabe como se conheceram? Isso, eles contaram pra gente na segunda vez que estiveram em nossos estúdios em 2016. Nós nos conhecemos através de um amigo em comum que se chama Vinícius, que é um produtor, um dos maiores produtores do Brasil de música sertaneja. De 2005. Em 2005. E ficamos amigos. Na verdade foi em 2004. 2004 pra 2005, né? Cadê meu celular? Foi quando ele gravou um CD dele na época que ele tinha uma outra dupla. Eu fui o compostor de uma das músicas e também fiz back vocal nesse CD. Em 2007, que a gente voltou a conversar, voltou a ter amizade, nós formamos a dupla. Com um mês de dupla, a gente mal tinha cantado, mal tinha conversado sobre a dupla. O Bruno, da dupla Bruno Moroni, ficou sabendo sobre essa dupla e quis nos apadrinhar. Ele acreditou que a dupla fosse ficar boa. Nos apadrinhou e apresentou a gente pro nosso primeiro empresário chamado Amaury Pereira. 12 de novembro de 2004. Então a gente se conheceu em 2004. Um ano a mais. Ainda em 2016, a dupla gravou o DVD Tão Feliz. Será que eles imaginavam o sucesso que seria? Acabou de chegar nas lojas. As lojas é a maior aposta da nossa vida. Eu acho que nunca um trabalho da gente, em tão pouco tempo, fez tanto sucesso. Hoje, o CD acabou de ir para as lojas e já tem três músicas muito estouradas, que são A Poeira da Lua, Então Foge e Aquele 1%. Já saiu como um dos discos mais vendidos do Brasil na internet, nas lojas mais baixados também. E tirando um pupurri de modão que a gente fez e a música do LSDEC que a gente regravou também. O restante são músicas inéditas. Boa parte delas, que a gente acredita pra caramba, eu acho que quase dez músicas nesse DVD, a gente acredita que possa ser música de trabalho. Tranquilamente. Tranquilamente. E a 1% já está apontando como a sucessora da Domingo de Manhã, naquele sentido de grande sucesso. Sucesso nacional, realmente. E a 1% está mostrando que talvez ela vai ser essa próxima música da gente, trazendo muita alegria do projeto Tão Feliz. Com certeza. E eles mal sabiam o fenômeno que estava por vir. Aquele 1% marcou uma das grandes parcerias da carreira da dupla, na nossa última conversa virtual com Marcos e Bellucci, em outubro de 2020. Eles contaram uma curiosidade dos bastidores exatamente sobre essa colaboração na música Aquele 1%, com Wesley Safadão. Uma das histórias legais é assistir o Safadão aprendendo a cantar 1% antes do DVD. Tipo assim, mal tinha ouvido. Chegou lá, pegou a letra e foi perguntando, mas como que é essa parte, como que é a outra? Hoje quem escuta o que virou 1%, não imagina assim, que ele chegou no lugar da gravação no dia do DVD sem saber cantar a música. Ele falou, mas vou aprender a cantar a música aqui agora. Ele só foi aprender nos 45 do segundo tempo. E cantou pra caramba a música com propriedades. E cantou pra caramba. Por falar em sucesso, voltando para 2015, na primeira vez que Marcos e Bellucci participaram do quadro Repórter Rádio Disney, eles foram entrevistados pelo Rael, que quis saber o que é o sucesso para Marcos e Bellucci. O que é o sucesso pra vocês? Você subir no palco, olhar pra baixo e ver o olho das pessoas brilhando, ver as pessoas cantando suas músicas e chorando e sentindo a emoção somente de chegar perto de você. Eu acho que isso é um pouco do que é o sucesso. Eu acho que o sucesso é uma coisa muito grandiosa. São muitas coisas, né, parceiro? Eu acho que o sucesso é a soma do trabalho com o sonho e com a felicidade. A soma do trabalho é você trabalhar bastante, ter fé em Deus e você ir em busca dos seus sonhos. A realização desses sonhos, eu acredito que seja o sucesso. É você estar feliz com o seu trabalho, é você criar novos sonhos. O sucesso, pra nós, é a consequência de todo o trabalho que a gente vem fazendo a vida inteira e hoje poder sobreviver da música e ser reconhecido por um trabalho que você fez. Com muito amor e carinho. A gente sai com o guarda-chuva e não chove. A gente sai de novo. O show é o momento que o artista fica mais perto do público. E como tudo acontece ao vivo, ninguém está livre de passar algum perrengue em cima do palco. Quando Marcos e Bellucci participaram de uma live Rádio Disney em abril de 2019, contaram algumas coisinhas que já aconteceram com eles. Uma vez fazendo o show, eu acho que eu fiz fazer algum golpe de karatê, alguma coisa assim, rasgou minha calça. Ai! Aí, o nosso produtor na época queria colar com silver tape aqui embaixo. Eu lembro. Aí eu... Mas rasgou mesmo. É, acho que eu fiz um passo tipo do Elvis Presley. Aí, rasgou top, rasgou bem embaixo aqui. Eu sei que eu saí como o Michael Jackson do palco. Eu sei que você saiu no walker. Coladinho, né? Cara, mas assim, faltavam umas seis músicas. Ficava meio que com as pernas fechadas. O povo deve ter pensado que era dor de barriga, vontade de fazer um xixi, sei lá. Mas a calça rasgou e eu fiquei com uma vergonha, cara. E você, mano? Às vezes que eu falo besteiras vão do palco, que eu vou fazer agradecimento e falo coisa errada, eu faço isso sempre. Uma das melhores é que ele... Ele mandou um abraço pra General Salgado. E, na verdade, era um show na cidade de General Salgado, que nós íamos fazer. Era pra anunciar que era uma cidade próxima. Olha, e um abraço também aí ao General Salgado. Ó, dia 13. Não, dia 13. É dia 13 em General Salgado, Marcos. Não, aí uma vez ele mandou um abraço pro Tião. Tião. Tião Feliz. Olha, o cara com um sobrenome desse deve ser feliz mesmo. Daí eu falei assim, ó, felicidade pura. Daí ele fez assim, Ah, ele também está fazendo aniversário. Parabéns, aí é Tião Feliz. Aí eu falei, não, alguma coisa tá errada. Aí eu fui lá no TP e li, tava assim, Marcos, tá escrito assim, Tião, Feliz Aniversário. Cara, isso não, juro, eu juro, cara. Eu juro por Deus. Eu juro. Seu amor chegou pra colorir meu coração. Em novembro de 2016, Marcos e Bellucci vieram comemorar o aniversário da Rádio Disney com a gente no dia 29 de novembro. A Fã Isabela foi a escolhida pelo Instagram para fazer uma pergunta a seus ídolos. E ela não facilitou e quis saber qual música deles eles mais gostam. Difícil, né? A gente gosta de várias músicas da gente, mas se eu for falar uma, eu acho que a música que eu mais gosto é a música Cores. Foi a música que rendeu pra gente a indicação ao Grammy, que é uma coisa muito bacana. E é uma música que eu compus junto com o meu parceiro, um momento que a gente tava escrevendo bastante, é um momento bem legal nosso. Verdade. E a gente tem muito orgulho dessa música, dessa letra, da melodia, de tudo. E pra mim, eu acho que uma das músicas mais bonitas e que eu tenho prazer em cantar, eu acho que a gente tira por isso, o prazer em cantar uma música que eu gosto, é a música Linhas, do DVD Acústico Tão Feliz. Dando só mais uma espiadinha no estúdio Rádio Disney com Marcos e Bellucci, em 2015, a gente quis saber se, mesmo com a internet e outros meios de consumir música, ouvir a sua canção no rádio ainda dá aquele arrepio. É um pouco diferente. Antigamente nós ficávamos fazendo, antigamente assim, há pouco tempo atrás, a gente ficava fazendo rádio escuta e aí quando tocava a música, a gente ficava, nossa, tô vendo essa música e tal. Hoje, eu, no caso, Bellucci, já não faço mais rádio escuta. Eu tô escutando a rádio. Aí eu me surpreendo quando toca. Ó, minha música, minha música. Aí fico feliz. Aí às vezes, firmo, posto o Snapchat pra galera, aqui, tá tocando a música e tal. Mas é uma felicidade também. É a mesma coisa, é que antigamente nós ficávamos fazendo a rádio escuta pra ver se tá tocando ou não, como é que tá. Hoje a gente sabe que toca, só que nós não sabemos quando. Então, toda vez que toca, pra nós é uma surpresa muito boa. Você lembra que, em 2015, Bellucci falou que sonhava em aparecer em alguns programas importantes da TV? Um deles era o Domingão do Faustão. Então, em 2020, ele não só apareceu, como participou do quadro Dança dos Famosos. Infelizmente, não chegou até o final, devido a um problema de saúde. Mas no nosso último encontro virtual, ele contou como foi a participação. É muito difícil. É muita dedicação. Por incrível que pareça, a gente ensaia cinco a seis horas por dia. Uau! E a gente ainda dança mal na apresentação. Por isso que a gente tem que elogiar muito os dançarinos, os bailarinos, que existe realmente um dom muito grande neles, a facilidade de expressão corporal. Então, a gente grava na sexta-feira pra ir ao ar no domingo. Então, a gente, segunda a sexta, ensaia. Segunda a quinta, ensaia. E na sexta, passa duas vezes ali no palco e se apresenta. Eu durmo e acordo todos os dias com dores nas pernas, como se eu não tivesse descansado. Mas, ao mesmo tempo, a sua resistência, o seu condicionamento, melhora muito. E assim, muito intenso o que a gente faz, mas, ao mesmo tempo, é muito legal essa experiência. E nesse mesmo dia, em bate-papo, no nosso outro podcast, o Conversas Rádio Disney. Em outubro do ano passado, falamos sobre o álbum mais recente de Marcos e Belude, o Cumpra-se, lançado apenas um mês antes. O Cumpra-se é o seguinte, do Cumpra-se, nós lançamos, nós terminamos agora de entregar toda a parte digital do álbum. O que falta agora, somente, é fazer um lançamento oficial da Tudo Indica na rádio, nas rádios. Sim. E pelo que disseram pra gente, Tudo Indica já está tocando na rádio Disney. Já, já está tocando muito lá. É, então, e a gente, pô, fica feliz demais, porque o nosso sonho e o álbum inteiro, desde a gravação que foi em novembro do ano passado, a gente saiu da gravação assim, Tudo Indica é a música. E tudo indica que eles cumpriram direitinho o que prometeram aos fãs, não é mesmo? Com muito talento, carisma, humildade e profissionalismo, eles conquistam o público cada vez mais. Por isso, que podemos afirmar que Marcos e Beluti são uma das duplas sertanejas de maior sucesso hoje no Brasil. Mas falta alguma coisa? Eu acho que o que a gente mais quer conquistar hoje, principalmente, que é mais próximo, é palpável, é uma carreira com longevidade. A gente tem muito sonho de, daqui dez anos, ainda ser uma dupla de nome, ainda ser uma dupla que lança grandes sucessos, que canta pra multidões. Mais legal do que estourar uma música e fazer sucesso é você criar uma história na música. É legal você dar um bom exemplo, você ser seguido pelas pessoas, não só pela sua musicalidade, pelo seu caráter, pelo seu exemplo, enfim, deixar bons frutos pras pessoas que gostam de você, pras pessoas que são fãs do seu trabalho. A intenção é sermos referência, assim como hoje a gente enxerga depois de quarenta anos, Chitãozinho Chororó, depois de vinte e cinco anos, Zezé de Camargo Luciano, quarenta anos, Milionário Zé Rico, pessoas que são lembradas até hoje pelo público antigo e respeitadas pelo público novo também. Exatamente. Então a gente está construindo uma carreira pensando que daqui dez anos, quinze, vinte, a gente vai estar fazendo um show numa casa grande em São Paulo e poder cantar domingo de manhã e o sucesso do momento com a gente também. é continuar essa carreira trabalhando com sucesso. A gente deseja ter saúde para continuar trabalhando assim. com voz de sono foi mal se te acordei Podcast Memória Rádio Disney